Por esse amor e nesse encontro poderei ver a luz que habita em mim E de mim, venha ver o meu, vocês, te escolhas meu eterno, põe em ti minha afeição Quero te abraçar, tocar-te com amor Estarei em cada passo teu, na mais pequenina flor Me darei meu Santo Espírito, o amor Venha ver o meu, vocês, te escolhas meu eterno, põe em ti minha afeição Quero te abraçar, tocar-te com amor Estarei em cada passo teu, na mais pequenina flor Me darei meu Santo Espírito Venha filho meu, põe em ti minha afeição Venha filho meu, põe em ti minha afeição Venha filho meu, põe em ti minha afeição Ainda com essa canção, te convido a fechar os seus olhos E eu quero que você escute esse refrão Talvez o Seara passou pra você E você pensou, nossa, foi como outro qualquer Talvez Deus tenha reservado esse momento pra você Deus tem os seus caminhos Então escute esse refrão E acolha A voz de Deus é te chamar Pra estar hoje e sempre Cada vez mais perto dele Escute a voz de Deus Venha filho meu, põe em ti minha afeição Quero te abraçar, tocar-te com amor Estarei em cada passo teu, na mais pequenina flor Me darei meu Santo Espírito Me darei meu Santo Espírito Venha filho meu, põe em ti minha afeição Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, tocar-te com amor Escute Deus Estarei em cada passo teu, na mais pequenina flor Me darei meu Santo Espírito Venha filho meu, põe em cada passo teu, na mais pequenina flor Venha filho meu, põe em cada passo teu, na mais pequenina flor Quem quer obedecer a voz de Deus Vai cantar agora Senhor eu, põe em cada passo teu, na mais pequenina flor Senhor eu quero obedecer A sua voz Derrama Derrama o teu Espírito Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Me comprometer Me comprometer Entrar na intimidade O teu coração Derrama em nossa função Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Senhor eu quero obedecer Senhor eu quero obedecer A sua voz Derrama Derrama o teu Espírito Sobre o teu amor Sobre o teu amor Sobre todas as mãos Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Do teu Do teu Tratilha Do teu coração Não tem o pai Alessão Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós A nossa vida Derramar o teu porte Derramar o teu porte Pai sua exorção em nossa mão Uma igreja renovada Uma igreja renovada O Santo Reino O Santo Reino Família, sessão da paz Pelo poder, o Espírito Derramar o teu porte Derramar o teu porte Vai chover Sobre nós Quero que vocês derramar Vai chover Derramar o teu porte Derramar o teu porte Derramar o teu porte Vai chover Alva viva Alva viva Derramar o teu porte Derramar o teu porte Vai chover Derramar o teu porte Derramar o teu porte Vai chover Alva viva Derramar o teu porte Derramar o teu porte Derramar o teu porte Vai chover Derramar o teu porte Alva viva Eu vou perguntar para vocês O meu lugar é o? O seu lugar é o? Então se o nosso lugar é o céu, nós somos estrangeiros aqui, concorda comigo? Nosso coração, a nossa vida está escondida em um único lugar Que é no coração de? Deus Minha vida está escondida em Deus A sua vida também Você deseja que sua vida seja escondida em Deus? Vamos cantar isso então com alegria? Eu tenho os meus pés no chão Todo mundo dançando Por todos eles Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está E também o céu e o que se possa ver Busca o que é novo Busca o que não há onde está Busca o que não passará jamais Minha vida está escondida em um único lugar O seu lugar é o meu lugar O seu lugar é o meu lugar É de onde vim Onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Felício eu tenho os meus pés no chão Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Onde? 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 O que não passará jamais Minha vida está Eu quero ouvir Escondida Só escondida Onde? Amém. Aqui eu te verei, sou estrangeira aqui, o céu é o teu lugar, é de onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim. Aqui eu te verei, sou estrangeira aqui, o céu é o teu lugar, é de onde vim, é pra 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 onde vim. Aqui eu te verei, sou estrangeira aqui, o céu é o teu lugar, é de onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim. Aqui eu te verei, sou estrangeira aqui, o céu é o teu lugar, é pra onde vim. Vamos lá, dá um ritmo aí, dá um ritmo aí também.